Olá pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo que eu vou contar pra vocês 5 fatos engraçados que aconteceram comigo Então o primeiro vai ser esse, que é o 5 fatos engraçados que aconteceram comigo E eu vou contar pra vocês coisas, foram coisas um pouco trágicas, mas que hoje eu rio disso, tá? Então vamos lá! Então gente, o primeiro fato foi quando eu tinha mais uns 5 anos, que eu tava tossindo muito, tava muito grimpada E aí minha mãe me mandou um xarope pra mim pedir pra professora me dar Só que eu sou uma pessoa que gosta muito de xarope, principalmente de framboesa, de morango Eu não lembro qual era exatamente o sabor que ele tinha, ou se ele não tinha sabor E eu simplesmente tomei quase o xarope todo Sozinha, eu tomei, de alguma forma eu não consigo me lembrar Hoje, assim, totalmente Mas eu tomei o xarope quase todo E quando eu cheguei em casa, né? Minha prima, graças a Deus, falou pra minha mãe E aí ela tomou a providência, ela ficou muito assustada, muito nervosa E ela ligou pro bombeiro, ligou pra local que eles dizem, tipo de intoxicação E aí o pessoal disse que fez, né? Um modo pra proceder e graças a Deus não aconteceu nada, né? Mas vocês estão vendo aí como é que aconteceu, né? O segundo fato que aconteceu comigo foi quando eu fui viajar pra Beberibe E aí foi eu, meu pai, minha mãe, toda a família, assim, praticamente Só ficou os meus tios Alguns dos meus tios Só ficou meu tio e minha tia E aí a gente tava lá brincando e tudo E aí, de repente, minha mãe recebeu E era o meu tio, e ele contou pra ela que a casa tava aberta No caso é a nossa, né? E aí minha mãe e meu pai ficaram, né? Bem nervosas porque assaltaram a nossa casa E a gente não sabia se tinham levado alguma coisa ou não E eu fiquei preocupada, por quê? Adivinha por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Minhas bonecas, claro Minhas bebês lindos e maravilhosos Como é que eu ia adivinhar se eles não tinham levado? Fiquei preocupada só com as minhas bonecas Mas graças a Deus eles não levaram, assim, muita coisa E graças a Deus não aconteceu nada demais, né? Então esse foi outro fato que na hora foi bem, assim, intenso Mas hoje em dia a gente riu disso E o terceiro fato foi quando o Spike Ele tava correndo comigo aqui na minha casa Tava eu, o Spike e minha mãe A gente tava correndo aqui pela casa pra brincar, né? Correndo E aí eu, na hora que eu fui pra cozinha, assim, pra correr com ele Ele tava atrás de mim Ele passou por baixo das minhas pernas, assim E, gente, eu caí no chão Só que eu me senti dor nenhuma, assim Dor nenhuma Eu levantei normal e tudo Aí minha mãe ouviu barulho, né? Que ela tava bem um pouco mais atrás E aí quando ela ouviu o barulho Ela veio correndo, me levantou Perguntou se eu tava bem e tudo E aí eu não tinha sentido nada, nada Normalmente quando eu caio Eu sempre venho se levanto e tá tudo bem Não parece nem cair E aí eu achei que fosse acontecer isso de novo, né? Só que meu braço não tive dor, assim Mas ele começou a ficar um pouco inchado E só pra lembrar o Spike Ele não tinha nem sete meses, eu acho Ele tava nessa faixa de seis meses, por aí E ele tava super sapeca Ele sempre foi e continuou sendo E aí a gente tava correndo E aconteceu isso Meu pai contou, meu pai também Só que eu tava dizendo que eu não tava sentindo nada Eu não tava sentindo nada, gente Por incrível que pareça Porque o problema foi que eu caí por cima do meu braço, entendeu? Se eu tivesse caído só assim, por exemplo Acho que não tinha acontecido isso Mas é porque eu caí por cima Então eu não senti dor O problema foi que com o tempo Ele foi começando a encher, assim Por algumas horas Mas não encheu assim tanto, sabe? Foi só um pouquinho E aí eu acho que minha mãe que percebeu Aí no outro dia Eu não queria, não queria de jeito nenhum Pra ir pra hospital Porque eu não gosto Ninguém gosta, né? De ir pra hospital E eu tava muito medo De negócio de ser vigia Essas coisas E eu não queria de jeito nenhum Só que aí eu acabei tendo que ir Aí minha prima foi comigo E a gente achou que fosse ser uma coisa rápida Só que a gente acabou ficando a tarde toda lá esperando E aí quando foi a nossa vez Graças a Deus Não tinha quebrado nada O médico falou que foi um galho verde Ele disse que Tinha Quase ia quebrando Mas Por alguma coisa Que eu não lembro que é Agora Mas não quebrou Foi um galho verde Aí eu usei Gesso por 15 dias Se não me engano 15 dias Eu acho E aí eu fiquei com a Eu esqueci o nome com o meu nome, gente Com a Com a bichinha que fica segurando o bracinho Ela fica apoiando o braço Pra você não forçar muito, né E aí Depois que eu usei Tipo Os 12 dias Aí eu já pude Já pude tirar E movimentar o braço normal Assim Só que com o gesso, né Mas Graças a Deus Não foi nada grave Assim Só tive que usar o gesso mesmo Mas Também foi outra coisa Que hoje em dia A gente Outro fato, gente Que aconteceu também Foi quando a gente foi Pra Pra Viçosa Foi eu, minha mãe A minha prima E A minha outra prima E a minha tia E aí a gente foi Lá pra Viçosa E A gente foi Lá na igreja do céu, né Foi a primeira vez que eu fui Lá E aí a gente foi Na igreja do céu E do ladinho Da escada Tem tipo Umas Umas leves Umas coisas assim Meio altas Assim Que tinha bastante planta Grama Várias coisas assim E aí a gente foi lá Minhas primas ficamos lá Rolando na grama Aí Como ela é um pouco assim Um pouco decaída Onde a gente estava Aí a gente ficava rolando, né E aí a gente foi inventar De correr De apostar corrida De lá de cima Assim Não era tão alto Mas também Não era tão baixo, né E aí a gente foi tentar Apostar corrida, gente E eu sempre corri muito, sabe Eu Até hoje eu corro E amo correr Mas isso eu aceito Para outro vídeo E aí a gente foi Apostar corrida E eu passei direto, gente Eu não consegui parar Gente, se eu tivesse corrido Um pouquinho mais Eu tinha caído em um buraco Que tinha lá Assim, não era um buraco Muito fundo Mas tinha várias coisas dentro Assim, de planta E eu podia ter me machucado Muito, muito mais E aí eu corri Depois Eu vim muito rápido Muito, gente Eu não conseguia parar Se eu fosse parar De alguma forma De estar a segurar Em alguma planta E ia ser muito feio Então eu não consegui parar, gente Não tinha fome Eu estava muito rápida E aí Assim Com a descida Priorou Aí minha mãe estava Bem na minha frente Aí ela foi Me segurou Se ela não tivesse Me segurado Eu tinha passado direto Faltou muito pouco Para mim passar Um buraco E aí minha mãe me salvou Deus também, claro Me salvou E aí a gente caiu Na hora que ela me segurou A gente caiu Aí o máximo que eu O máximo que aconteceu Assim comigo Graças a Deus Foi só um dos arranhões Assim, um leves arranhões E eu fiquei um pouco ralada também Mas foi só isso E também a gente ficou um pouco Se coçando por conta da grama Mas hoje em dia Isso é outra coisa Que a gente ria Assim Mas num momento Assim Foi bem tensa Porque Eu não conseguia parar E eu fiquei com muito medo Mas graças a Deus Não aconteceu nada de graça E por fim Mas não mais importante Porque esse é um dos piores Gente Mas que hoje em dia A gente lhe disse também Foi no dia que eu fui fazer Exame de sangue Eu acho Muito ruim Fazer exame de sangue Muito ruim Assim Eu não consigo nem olhar E Aí eu fui fazer Esse exame Eu não gosto de exame Gente De sangue Nossa Não gosto Não gosto E aí eu fui fazer E aí o rapaz Ele era Tava Minha mãe Sabe Que eu não gosto disso Aí ela Tava aqui Ela sempre ficou do meu lado Porque eu fui se virando nela Sabe Aí ela ficou aqui do meu lado E o rapaz aqui Aí ele foi tirar aqui Eu fui tirar por aqui Eu acho Aí eu tava virada aqui Pra minha mãe Falando pra minha mãe Pra me distrair E ele tava aqui Aí quando ele terminou Eu fechei bem o olho Aí ele terminou Aí eu Pronto Aí eu fiquei Continuei olhando pra cá Porque eu não queria ouvir Ele falou assim Olha Aí eu fui e olhei Ele pediu pra eu me olhar Aí eu virei Aí eu achei que era outra coisa Que ele já tinha guardado e tudo Só que ele Gente Ele disse pra eu olhar Sabe Eu disse Olha Não é azul Aí ficou me mostrando Sabe Aí eu Minha mãe Mas ainda Porque ela Sabe que eu não gosto De ver isso Aí o rapaz foi e disse Mas isso é outra coisa Que eu vi Hoje né Mas um dia foi muito ruim Porque eu Não gosto de ver isso Gente É muito ruim Eu não gosto nem Nada de visão Gente Não gosto Então pessoal Foram esses os 5 fatos Engraçados Que aconteceram comigo Eu espero que vocês Tenham gostado E tenham rido Com essas minhas Loucuras Que aconteceram Não esqueçam de Ficar em gostei Se vocês gostam mais Desse vídeo De bate papo Curtam bastante Que eu vou fazer mais Se vocês curtirem bastante Não esqueçam de comentar Aqui embaixo Um super beijo E até o próximo vídeo O Mcdonalds had a farm E-I-E-I-O 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 Ganhou por fazer Aí ele foi assim Olha Não é azul Não, primeiro ele falou assim E não eles foi comentário A